E as arquibancadas aqui em Interlagos começam a ficar cheias, começam a ficar lotadas. E todo esse povo está aqui porque mais tarde tem emoção. Felipe Massa ou Lewis Hamilton? Bom, três pilotos mais tarde, logo mais, vão subir naquele pódio. Durante esta temporada, Lewis Hamilton teve cinco vitórias, venceu em cinco corridas. Felipe Massa também venceu cinco corridas. E como será a emoção do vencedor, logo mais, ali em cima. O repórter Tiago Leifert investigou passo a passo o caminho para se chegar até lá. Este é o carro número 22, a McLaren, de Lewis Hamilton. É esse carro aí que os brasileiros vão ficar de olho hoje à tarde. Esse é o carro que disputa contra o Felipe Massa. Ontem à tarde, o Hamilton saiu meio chateado do treino. Um cara feia. Não pela posição dele, que ele está em quarto lugar e se ele terminar em quarto, ele ganha o campeonato. Mas por quem está em volta dele. Atrás, na sexta colocação, o antigo desafeto, Fernando Alonso. Na frente, Kimi Raikkonen, companheiro de Felipe Massa, que vai fazer de tudo para que a Ferrari seja campeã hoje. Sabe quem está aqui no box também? Ron Dennis está por ali. Cadê ele? Está aqui de costas, usando esse colete cinza. É o chefão. Agora há pouco ele deu uma olhadinha no carro do Hamilton. E o Reiki Kovalainen, número 23, está ali, tirou uma foto com os mecânicos. O Hamilton vai precisar muito da ajuda do Reiki Kovalainen hoje. O Hamilton ainda não chegou. Quem chegou agora há pouco foi o Nelsinho Piquet Jr. Os pilotos estão chegando e a gente vai acompanhando a movimentação aqui, Lacombe. Valeu, Thiago. E aqui no boxe do Esporte Espetacular, a visita do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Mas antes de conversar com o Emerson, vamos ver como foi o grande prêmio do Brasil de 30 anos atrás. Não foi aqui em Interlagos e teve brasileiro, né, Emerson, saindo no tapa. E nos últimos cinco anos ganhou esse incremento em termos de segurança, que hoje é um dos melhores autódromos do mundo. Você citou o erro do Hamilton no ano passado, quando ele teve a chance de levar o título aqui em Interlagos. Não conseguiu, acabou entregando o título para o Raikkonen. E esse ano? O Hamilton de 2008 é diferente do 2007? Ele resiste melhor à pressão? Ele mostrou que resiste um pouco melhor. A gente não sabe até quando, Lacombe, até onde. Por exemplo, no Japão, eu até discuto isso, eu não acho que ele errou ali por estar mentalmente num dia ruim. Eu acho sim. Ele errou numa largada e ele arriscou demais. Mas ele está disposto, provou na corrida seguinte, já na China, provou que está disposto a seguir essa recomendação ou quase exigência da McLaren de ser um sujeito muito mais cauteloso. Só que tem um problema. Ele contava com a primeira fila, pelo menos, e está na segunda fila. Ele contava com a primeira fila porque passar pelo S do Senna na largada é um negócio um pouquinho complicado. Tudo se afunila, um carro encosta no outro e na primeira fila ele estaria muito mais tranquilo. E o grid de largada? Qual é a análise que você faz desse grid de largada, o Hamilton largando encaixotado ali, cercado de inimigos? Cercado de inimigos. Você pensar que imediatamente na fila dele, que é do lado de dentro, está o Alonso, que é o grande inimigo. Agora, do lado de fora, tem o Kovalainen, que é o parceiro, é o amigo, é quem vai correr por ele. Ele vai fazer essa curva com extremo cuidado, mas também não dá. Uma largada você tem que dar o máximo. E aí sim, se ele passar dessa primeira curva, a corrida dele vai ser muito cautelosa. Reginaldo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa transmissão, 3 da tarde, horário de Brasília. E no próximo bloco, uma entrevista com o Nelsinho Piquet. Sabe quem fez? Reginaldo Leme. Daqui a pouco. Felipe Massa, hoje quando você se olhou no espelho, levantou, se olhou no espelho, você pensou o quê? O que vem na sua cabeça? Ah, eu pensei no que eu quero, que é tentar fazer uma boa largada, uma boa corrida. É uma corrida como as outras, não muda nada. E como eu disse, eu não tenho nada a perder. Tentar fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Para ele, para ele... Tem chance de chuva, né? Mas a gente não está na posição de pedir tempo seco, tempo molhado. Se for para uma boa coisa, se for para uma ajuda, é sempre bem-vindo, independente do tempo. Felipe, o seu carro ontem, ele foi preparado já para uma possibilidade de chuva ou não? Foi. Tá aí então, Felipe Massa, candidato ao título mundial da Fórmula 1. O Felipe que tem um dia importantíssimo hoje, larga na pole position, Lacombe. Legal, essa foi a chegada do Felipe Massa, candidato ao título. Briga entre ele e Lewis Hamilton. E vamos voltar então a acompanhar a participação da terceira equipe na competição do boxe do esporte espetacular. De Interlagos e Lewis Hamilton, líder do campeonato, fez a primeira tática, a primeira tática do dia. Ele esperou o Felipe Massa chegar. Quando o Felipe Massa chegou, todos os repórteres foram atrás do piloto brasileiro, né? Eis que surge Lewis Hamilton sozinho. Passa pela catraca sozinho e vem em direção ao boxe da McLaren, absolutamente sozinho. Essa foi a primeira tática de Lewis Hamilton, vamos ver o que ele vai fazer mais tarde durante a corrida, não é mesmo? E falando em astro inglês, dá só uma olhadinha no que o esporte espetacular está preparando para o próximo domingo. Mando da transmissão, Galvão Bueno. Galvão, obrigado pela participação. O Hamilton está usando o motor pela segunda vez, que é obrigatório agora na Fórmula 1. Tem que usar duas corridas seguidas mesmo o motor. Num circuito como Interlagos, com subidas e descidas, isso pode complicar para a McLaren? Pode dar uma esperança a mais, né? Mas a verdade é que os motores são feitos para durarem duas corridas, porque o regulamento é assim. No próximo ano, aliás, os motores serão feitos para três corridas, dentro do pacote de economia, para se enquadrar nos problemas econômicos mundiais. E muita coisa não, não deve ainda acontecer. Está certo, aqui você tem desde a junção, a subida, todo pé embaixo o tempo todo. Então fica uma esperança, porque na realidade o Felipe tem que ganhar a corrida e a gente tem que viver uma série de outras esperanças e expectativas positivas. Pois é, te incomoda não só ter que torcer para o Felipe, mas ter que torcer contra um outro piloto. A matemática do campeonato não muda com a pole position do Felipe Massa. Mas você sabe quem eu acho que está menos preocupado com essa matemática? Ele. E parece que nós vamos ver daqui a pouco como ele está bem, como ele está muito bacana, a cabeça dele está ótima. Eu acho que ele tirou a matemática da cabeça. E ele está focado em ganhar a corrida, que é o que ele tem que fazer. E depois, depois, então, nós vamos ver o que acontece. E chuva, a chuva é melhor para quem? Teoricamente seria para a McLaren, que mostrou durante um ano, ter um carro mais equilibrado para a chuva. E o Hamilton é daqueles que a gente coloca no time do Pato, aquele que gosta de andar no molhado. O Felipe também anda bem no molhado, sendo cometido algumas injustiças com ele. Mas como ele larga na pole position, se a chuva for logo na largada, quem larga na frente, enxerga. Quem larga no segundo atrás, só vê água. A possibilidade de chuva na segunda metade da prova, 60% de chance de chuva. Aí já complica mais, porque aí já tem o posicionamento de que está dentro da prova, os carros já estão mais misturados. Se fosse para chover, era bom chover logo antes da corrida. Para o Felipe, se fosse para chover, seria bom chover logo antes da corrida. A gente tem esse barulho aqui atrás, é a terceira corrida do dia, são três corridas que antecedem a prova principal, às três da tarde. As preliminares. As preliminares, é a Copa GT, são uma categoria nacional, os carros conseguem chegar a 300 por hora. E você conhece como poucos... É uma categoria nacional, mas não tem nenhum carro nacional. Não, carro não, mas os pilotos são todos brasileiros. São todos brasileiros. Agora você conhece como poucos essa pista de Interlagos, né? Não, quem conhece é piloto, né? Quem conhece é piloto, a gente conhece a história. Então eu quero dizer, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Para efeito de ter uma certa facilidade na produção, primeiro, a pista estava só para nós. Era um carro de passeio e nós andamos bem devagarinho. Apenas para... Não é para mostrar como se dirige, não é. Por que que chama a curva do café do Laranjinha? Por que que a subida do lago não é descida, não é subida? Contar um pouco da história de Interlagos. Então, para facilitar a gravação, eu não usei o cinto de segurança. Não faça isso jamais. Quando você botar o seu carro fora da garagem, cinto de segurança. Tá? Vamos lá, vamos ver o que que saiu. Muito bem, nós estamos aqui exatamente na posição onde o pole position parte para a primeira curva, a primeira volta de uma corrida, aqui no circuito de Interlagos. Aí já foi para a largada, larga Felipe, larga e larga bem, joga para cima do remoto. Faz o seguinte, pega uma carona com a gente, é claro que eu não vou mostrar como se faz uma curva ou em que marcha ou em que velocidade. Não, nós vamos mostrar a curva, curva, a história de cada uma delas, o nome, uma curiosidade, alguma lenda, alguma coisa. Vamos nessa, devagarinho, porque não pode correr, mas vamos nessa. Aqui nessa pequena reta, entre a descida do lago e o Laranjinha, fica o estúdio do Esporte Espetacular. De lá que está sendo apresentado para você, o Esporte Espetacular deste domingo. Depois da descida do lago, tem uma reta. Não pode empurrar o carro, mas foi um fim de semana, assim... E não era o seu temperamento esse, você era um piloto calmo, né? Não, mas na hora da adrenalina, na hora que você está nervoso, sai do carro. E eu querendo chegar, aquela frustração de poder chegar no box, eles não deixam eu empurrar o carro, foi assim quando você perde o controle. Que é o que acontece quando você, muito piloto, quando está, o caso do Hamilton, na largada, No grande prêmio do Japão, a adrenalina supera a razão, né? E a emoção, você fica... o piloto fica muito nervoso. Você consegue imaginar, hoje em dia, existe ainda a possibilidade de a gente ter uma equipe brasileira de novo na Fórmula 1? Você enxerga essa possibilidade? Olha, eu acho muito difícil e esse foi o melhor resultado que nós tivemos. Foi uma festa no Rio de Janeiro, foi muita emoção chegar grande para o Brasil há 30 anos atrás com o carro brasileiro. Hoje existe uma tecnologia melhor ainda no Brasil, naquela época a Embraer nos ajudou muito a construir o carro, hoje seria até mais fácil. Mas é um projeto muito complexo. E a pressão do Hamilton esse ano? Ano passado ele não aguentou a pressão, acabou entregando o título. E esse ano ele se sustenta bem, ele se segura legal? Olha, a situação hoje está exatamente como ano passado. O Felipe Massa, largando em pole position, que tem tudo a ganhar. O Hamilton larga em quarto e ele tem tudo a perder. Então, psicologicamente, os dois estão em extremos diferentes. O Felipe vai arriscar para ganhar o campeonato. E o Hamilton não pode arriscar para perder o campeonato. Mas ele está psicologicamente muito tenso, com certeza, porque aconteceu ano passado e ele perdeu. O grid de largada, o Hamilton larga ali meio encaixotado, né? Com o Raikkonen, com o Alonso, que é desafeto dele. Esse grid favoreceu muito Massa. Olha, favoreceu Massa e eu acho que ele estava com pouco combustível a bordo. Ele queria largar na frente, não conseguiu. O Fernando Alonso, que larga muito bem com a Renault, atrás do Hamilton. Eu acho que vai ser um grande prêmio espetacular. A primeira curva, a primeira freada, pode ser até decisiva. Qual o piloto brasileiro que mais se parece com você dos que estão hoje na Fórmula 1? Em algum? Não, eu acho que cada piloto tem seu estilo. O Felipe Massa está no ano espetacular dele. Ele ganhando o campeonato hoje merece. Não vai ser sem querer. Ele tem um estilo próprio. O Felipe Massa esse ano está controlando muito mais as emoções dele. Guiando de uma maneira espetacular. A equipe Ferrari é muito boa. O Rubinho tem o jeito dele numa equipe ruim. E o Nelsinho crescendo cada vez mais. Num carro difícil. Que o Fernando Alonso, com toda experiência, consegue andar. Guiar rápido num carro difícil. O Nelsinho, primeiro ano, é ruim com um carro difícil. Você acha que essa é realmente a última corrida do Rubinho na Fórmula 1? Eu espero que não. Porque o Rubinho está motivado para continuar. Ele quer continuar. Ele tem físico e cabeça para continuar. Um piloto super experiente. Mas numa outra equipe mais competitiva, ele vai andar bem. Legal, Emerson. Muito obrigado pela sua presença aqui no... Um lutador. Para chegar a Interlagos hoje, com condições de ganhar o título mundial de Fórmula 1, Felipe Massa teve de vencer muitas batalhas. Mas uma facilidade ele teve. Desde pequeno, sabia exatamente o que queria ser quando crescesse. Cadê os carros corridos? Completamente acelerado o Felipe, né? E não tinha medo de nada. Tirar rodinha de bicicleta foi rapidinho. E ele, assim, se tirava uma, ele falava, não, agora tira outra, entendeu? Ele não tinha medo de nada. O Titônio se recorda da primeira corrida e da determinação do filho de vencer. Foi uma corrida em Campinas. A categoria era a categoria de micro-kart. E ele chegou em terceiro. O Felipe, em corrida, na corrida de sempre, era mais rápido do que ele tinha sido em treino. Porque é a parte da competição, né? Ele quer passar o da frente, né? Ou não deixar o de trás passar. Mas a carreira não foi fácil. Nessa época, a Fórmula 1 não passava de um sonho distante. O Felipe foi pela primeira vez ao GP do Brasil de Fórmula 1 e Interlagos como um torcedor comum. Nós ficávamos ali na arquibancada A. Nunca em corrida, no domingo, mas na sexta e no sábado a gente vinha para a classificação e para os treinos. E ele era torcedor. Torcedia para o Barrichello, na época, né? Para o Rubinho. Seu sonho era ganhar uma credencial e ir ver os carros de perto nos boxes. O pai deu um jeitinho. A primeira vez que ele entrou aqui foi ajudando, trazendo alimentos para o Felipe da cozinha, da Benetton, que comprava... O ex-empresário Felipe era dono de restaurantes e que supria Benetton com alimentos. E ele colocou o Felipe, mais um outro irmão dele, para trazer esses alimentos aqui para ele poder estar aqui dentro um pouquinho. Felipe reencontrou o cozinheiro, Felipe, anos depois, na Fórmula 1. Quando o Felipe começou a correr de Sálvia, ele falou para ele, você lembra de mim? Ele falou, não, eu sou aquele garoto que trazia comida para você, que credia aqui, nas venas, eu não acredito, não, sou eu mesmo. Foi interessante. Massa demorou a chegar lá. Depois de ser campeão na Fórmula Chevrolet no Brasil, foi com dinheiro contado para correr na Europa, na Fórmula Renault italiana. Mesmo ele tendo ganho dois campeonatos, ter feito a equipe crescer bastante, essa equipe que ele correu, a conta você sempre tem que pagar. Depois que acaba o campeonato, você já comemorou, você já jantou, você já tomou uma champanhe. E aí, dois dias depois, vem a conta para você pagar. E o Felipe pagou essa conta, terminou de pagar essa conta em 2002, quando ele já estava na salva. Mas Massa fazia seu papel na pista. Ganhava tudo. Depois do título na Fórmula 3000 italiana, a principal revista de automobilismo do mundo anunciou. É o novo Senna. A Ferrari enxergou seu talento. Ele deu um contrato de cinco anos, emprestando seu passe para a Sauber. Mas o ano de estreia na Fórmula 1 foi difícil. Massa não controlou a agressividade natural e cometeu muitos erros. Peter Sauber o demitiu e o brasileiro virou o piloto reserva da Ferrari. Passou um ano longe das corridas, mas treinando muito e aprendendo com o melhor professor, Mikael Schumacher. Ele viu como o Schumacher trabalhava e teve muitas lições. E ali ele cresceu bastante. Aliás, quando eu acho que ele realmente cresceu, foi o pulo dele em termos de maturidade como piloto. Foi quando ele depois disso voltou para a Sábio e voltou de uma maneira completamente diferente. Massa voltou a ser titular na Sauber. Ganhou o duelo interno com o campeão Jacques Villeneuve em 2005. No ano seguinte, ocupou o lugar de Rubens Barrichello na Ferrari. Correndo ao lado de Schumacher, ele tinha contrato de apenas um ano. Se não tivesse resultados, seria dispensado. Isso prova que o Felipe consegue trabalhar bem com pressão. A primeira vitória na Turquia e mais uma no Brasil fizeram Massa se firmar na equipe. Mas este ano, novamente ele ficou em cheque, após os erros nos GPs da Austrália e da Malásia. Felipe não se entregou e lutou. Assim, de tanto lutar, Massa chega hoje ao seu grande momento. Pode até não sair de Interlagos campeão, mas sem dúvida, já é um vencedor. Três anos da Ferrari, três pole positions, vibra a fim de vida. Casei com a mulher ideal, que me completa em todas essas áreas. Mas ela é muito brava, cara. Ela é brava mesmo. Se você pegar no dia meio torto, sai faísca. Você é brava mesmo, Rafa? Você esperava escutar tudo isso e o Brasil inteiro vendo? Como é que você se sente? Ele não chora, você também não? Não, eu choro. Eu sou chorona, mas nos momentos que precisa ser firme, eu sou firme. Me vem uma força e eu estou ali, estou firme. Até porque para estar do lado dele, tem que ser firmona. E me sinto muito orgulhosa de saber que uma pessoa como ele, como tudo que ele falou, me escolheu, no meio de tantas, para ser a mulher dele e viver tudo isso com ele. Aquela brincadeira nossa de você ser a dama de ferro, é verdade? Não, é verdade. Eu, em todos os momentos, lógico, sempre é muito bom ter momentos de alegria, de realizações e quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, tudo é gostoso. Quando as coisas não vão bem, é aí que eu acho que você tem que ser uma dama de ferro mesmo. Respirar, pôr a cabeça no lugar, sentar, conversar e não deixar a peteca cair e fazer a coisa acontecer. Tem alguém melhor que ele, não? Para mim, não. E para dirigir um carro de Fórmula 1? Também não. Ele é espeticioso mesmo, é verdade aquela história da cueca, aquele negócio todo? É verdade. Tem a cueca e tem tantas outras coisas. Pôr a sapatilha, primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo, a luva, primeiro a mão direita. Essa do pé foi comigo. Eu não vou nem dizer, né, que se a gente for bear aqui, eu não encosto em você com a mão esquerda, nada. É, segura o microfone aqui. Seguro com a direita, você também com a direita. Só com a direita. Só com a direita. Vai ter cambalhota? Tomara, né? Depois a gente explica, mas eu estou pronta. Não, explica agora. Não precisa dizer o que vai acontecer. Se ele for campeão, o que você vai fazer? Vou dar uma cambalhota no box. Eu espero dar uma cambalhota. Eu estou pronta para cambalhota. Vamos ver se tudo acontece. Tomara que você dê a cambalhota. Parabéns, porque pelo que você é, a importância que você tem na vida dele. Felipe, olha para lá. Um país te olhando, esperando o que vai acontecer daqui a pouco. O que é que vem na tua cabeça? Acho que não vem nada. Eu acho que eu não... A única coisa que eu tenho a dizer é para continuar torcendo, porque a torcida que a gente teve hoje foi emocionante. Acho que já é um motivo de orgulho para mim, para estar onde eu estou, para estar me motivando ainda mais em crescer e continuar melhorando, aprendendo. Acho que a gente nunca... A gente nunca chega lá em cima. Você sempre tem que trabalhar e aprender, independente de onde você está. Eu acho que a única coisa que eu peço é para continuar essa torcida maravilhosa, que acho que não tem palavras para descrever a emoção que é você estar correndo em casa, com essa força imensa da torcida, e ainda conseguir fazer uma pole e brigar pela vitória. Eu acho que não tenho nada a pedir, porque é muito mais do que eu imaginava na minha vida. Posso pedir, então? Acelera Bruto. Vamos lá. Acelera Bruto.